Vemos titãs intelectuais que muitas vezes não possuem bússola moral, sim, que pode ser considerada evolução efetiva. E no caso deles, de que maneira isso fica? Olha, nós temos aí um princípio muito sério, a verdadeira evolução efetiva é de quem entende a IE. Você vai perguntar, o que é IE? É inteligência evolutiva. Quem tem inteligência evolutiva? Agora, o que é que nós falamos que é inteligência evolutiva? É a pessoa que fica sabendo como é a estrutura da evolução no cosmos, de uma maneira razoável, racional, ponderada, lógica. E ela vê que aquilo funciona na vida dela e ela segue aquilo que ela sabe, que é o que nós tentamos passar aqui. O curso intermissível é baseado na inteligência evolutiva. O que nós temos na consciência e logia, tudo é baseado nesse princípio da inteligência evolutiva. Então, você é uma consciência que está aí, temporariamente. Você não é isso, você não é esse corpo. Você tem um holossoma com quatro veículos atualmente. Quando você descarta esse corpo, você vai ficar com dois. Se você evoluir mais, chegar na consciência livre, você vai ter só um. Isso é inteligência evolutiva. É a base de tudo. Agora, a inteligência evolutiva que fala, você tem que ser transparente, tem que se expor, mostrar a sua realidade. Não esconder as coisas dos outros. Não passar perna em ninguém. Não querer fazer princípio de se colar, colou para tapear os outros, lograr os outros tapear. Tem que ser transparente. Não pode ter nem autocorrupção, nem heterocorrupção, nem passiva, nem ativa. Então, é o contrário do que está acontecendo no Brasil. Então, isso tudo é inteligência evolutiva. Eu acho que agora a pessoa que perguntou inteligência, evolução efetiva, é isso, é inteligência evolutiva. E aí Obrigado.